FITNESS FITNESS Amor, só me chama, pode ser no carro Me perguntar se eu quero dar Amor, só me chama, pode ser no carro Se emociona que eu já tô sem tempo Como eu já te disse eu sou melhor sozinha Eu sinto muito, é coisa de momento Pena que depois de mim não vai recuperar Não se emociona que eu tô sem tempo Pra brincadeira, mano Se achar que eu tô brincando Acho que eu sou a mulher do ano E eu tenho mel que é pra te lambuzar Depois pode trazer o gosto E pra minha boca Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazer Não jogar tudo dentro de mim Fala que eu sou uma bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar tudo dentro de mim Me perguntar se eu quero dar Amor, só me chama, pode ser no carro Me perguntar se eu quero dar Amor, só me chama, pode ser no carro Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazendo jogar tudo dentro de mim Me perguntar se eu quero dar Amor, só me chama, pode ser no carro Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazer Não jogar tudo dentro de mim Fala que eu sou uma bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar tudo dentro de mim Me perguntar se eu quero dar Amor, só me chama, pode ser no carro